Pode apertar, Victor. Eu não vou cobrar nada dessa vez. É, você tá me devendo, porra. Tô devendo o meu pau no fogão, cara, pai. Você tá me devendo o sub, filha da puta. Não tô devendo não, mano. Não tá, é? Fala de mentir, cara. Não tá, vai tu, Manuco. Ué, você repetiu aí no... Caralho. Eu não repeti em canto nenhum, amigo. No primeiro, você repetiu sim. Não, eu repeti não. Não, eu repeti não. Não, eu repeti não. Não, eu repeti não.